Olá! Eu sou o Filipe Neto. Já bem-vindo para mais um vídeo! Como prometido, a equipe de Masters Usets fez uma edição especial... Do Tente Não Ficar Irritado, versão Minecraft. Então, nós vamos ver nesse vídeo imagens chocantes sobre o mundo de Minecraft. E a gente não pode se irritar. Você que tá em casa tem que terminar o vídeo sem fazer nenhuma expressão facial. Nada de... Ou... Ou... Nenhuma expressão. Você tem que terminar o vídeo assim. Esse é o seu desafio. Então, vamo ver se alguma das coisas vai conseguir me irritar. Eu tô bem calmo hoje, eu tô bem tranquilo. Tô bem em paz. Tô aqui, ó, supimpão. Acho que nada vai me incomodar. Vamo lá. O negócio é o seguinte, tamo falando de Minecraft. O mundo Minecraft da minha saga tá crescendo. Já tem várias obras, várias construções, várias coisas incríveis. A saga tá bombando, vocês tão se amarrando. Mas, a quantidade de episódios que essa saga vai ter depende de você. De você trazer novos inscritos pro canal. Se você trouxer dois inscritos hoje... Dois! Eu prometo que vou estender mais episódios essa saga. Então, traga toda a sua família, todos os seus amigos, todos os seus familiares. Faz todo mundo se inscrever no canal. Crie uma conta pra eles. Ensina eles a usar o YouTube logado. E faz eles se inscreverem aqui no canal. Só você pode estender mais ainda. A saga Minecraft. Vamo lá. Primeira imagem. Tente não ficar irritado. O dia da flechada no Jussara. Isso não me deixou irritado, isso me deixou triste. Eu lembro desse dia, como se fosse ontem. Eu fui tentar acertar aquele Creeper ali, ó. Só que a flecha acertou o Jussara, bem no popôzinho. E o Jussara não tá mais entre nós. Se eu te dei spoiler, sinto muito. Você tinha que estar assistindo a série enquanto tá saindo os episódios. Você não tem que ficar esperando pra assistir, não. Tem que assistir na hora que sai. Ah, Jussara, que saudade. Quem tá com saudade do Jussara, deixa um like. Olha como é que ele era lindo. Maravilhoso, charmoso. E esse aqui, Jussara 2. Tu nunca vai ser o Jussarão! Tristeza. Tente não ficar irritado. Quando você coloca mil bichos do lado da sua casa. Ah, isso irrita. Ih, putz grilo. Mano, quando eu tinha o gado e as ovelhas do lado de casa... Toda vez que eu saía de casa, era... Eu ficava querendo morrer, que eu queria parar de jogar por causa disso. Aí, eu descobri que dava pra desligar o som das criaturas amigáveis. É. Às vezes eu sou meio burro, não sei todas as funções do jogo. Aí, eu descubro uma nova e fico... Ah, tá, agora a minha vida tá salva. Tá aí, ó, galinha. Qual o som que a galinha faz no jogo? Ela fica fazendo o som? Fica... Pó, 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 pó. Deve fazer, né? Algum som irritante. Mas, pra que precisa de tanta galinha, gente? Eu não sei. Pelo menos na minha vila, eu ainda não precisei ter tanta galinha assim, não. Próximo é um GIF. Vamo ver o que acontece. Ah, já sei. Já sei. Ahn, 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 ahn! Não... Ahn! Não faça isso, cara! Vai cavar túnel no Nether. Não use uma picareta de eficiência 5 pra cavar túnel. Não use. Porque isso vai acontecer, você vai ir direto e vai mergulhar de cabeça na lava. E vai virar um esqueleto e vai morrer. E não vai recuperar seus itens, porque quando você morre na lava, seus itens são derretidos. Então, olha aí o problema que você causa pra toda a sua família. Que você não deixa nem herança mais pra sua família, entendeu? Porque eu tenho ali, pelo menos se eu morrer hoje, meus filhos... Que eu não os tenho, mas meus cachorros... Vão herdar uma armadura de diamante com encantamentos, a tchê-rê-rê-tchê-tchê-tchê. O Vaptivupte. O Tridente, que é o Percy Jackson. Ah, esses eu acho que vocês ainda não viram, tô dando spoiler. Ih, meu Deus. Calma, Felipe. Calma, Felipe. Seguro os spoilers. Mais um, tente não ficar irritado. Minha casa no Minecraft. Eu, um Creeper. Hum... Uhum. Uhum. Olha, tem umas construções que tão ainda pra sair aí, que vocês não viram ainda. Mas, que me deram muito trabalho. Enormes. Coisas imensas. Mas, não teve uma que não tenha aparecido um Creeper e destruído um pedaço. A vontade que você tem é de descobrir quem foi o criador do Minecraft, que eu vou descobrir agora. Quem foi? Quem foi? Criador do Minecraft. Minecraft. Quem foi esse safado? Aqui, ó. O Marcos Persson ou o Gens... Bzzzzzzzvzzzvzzzvzvz. Esse aqui tem mais cara de que eu conseguiria aguentar no... No X1. Esse aqui não. É, esse aqui tem mais cara de que me bateria tranquilo. Ele é grande. Esse aqui tem cara de que eu aguentaria. Aqui, ó. Aqui, até a vontade de dar uns tapas nessa cara, por causa da invenção dos Creepers. Mentira, eu te amo, tá? Pelo amor de Deus, melhor jogo de todos os tempos. Eu sou apaixonado, tô completamente alucinado. Tá sendo a saga de maior sucesso da história do canal, eu te amo. Mas eu queria te dar três tapas na orelha, pela invenção dos Creepers! Maldição! Próximo. Ah, mano, pra que botar isso? Caraca, aí já é tortura, cara! Putsgrilo! Meu Deus! Cara, parece que não, mas é sério. Eu sofro quando penso no Jussara. Tipo, essa... Fazer essa saga tá sendo que nem, sei lá, criar uma história de ficção. O personagem morreu, eu tô triste até hoje com a morte do Jussara, eu não superei esse negócio. Dá vontade de escrever um livro dessa saga. Você compraria se tivesse o livro da Saga Felipe Neto no Minecraft? Eu escrevesse os detalhes que não entraram, coisas que vocês não sabem que aconteceram? Você compraria? Você leria esse livro? Fica a pergunta aí, fica a dúvida. Sim, seria escrito por mim se eu fizesse, tá? Não vou mandar nenhum Ghostwriter escrever, não. Mas deixa aqui nos comentários, é uma curiosidade que eu tenho. Tente não ficar irritado, fazer concreto. Sim. PORÉM! Eu já avancei muito nesse sentido. É porque eu não vou contar pra vocês porque é spoiler. Mas eu inventei uma máquina. E foi agora. Aliás, o episódio que eu vou gravar hoje vai mostrar a minha invenção. E eu não preciso mais passar por esse suplício pra fazer concreto. Ah, senhor. Só quem joga Minecraft entende. Fazer concreto é um saco, saco. Mas é o mais bonito, é o bloco mais bonito pra fazer construção. Mais um. Tente não ficar irritado. O dia que você tacou um ovo no espirro. Ah, mano! Sim, cara! Sim! Aliás, eu preciso fazer a reclamação aqui pro inventor do Minecraft de novo. Vai abrir lá a foto dele. Esse cara aqui. Qual que é o nome dele? Gens... Do Gens Ber... Berterraba. Gens Berterraba. Presta atenção. É uma idiotice essa ideia de que se você coloca o ovo na mão e aperta o botão direito... Ele taca o ovo como uma arma. Eu achei que eu ia alimentar o meu cão com o ovo. Eu não achei que eu ia tacar o ovo na cara dele e causar dano. Pô, qual o sentido? Não tem peça de teatro pra você levar o ovo pra tacar nas pessoas? Não faça isso na vida real também, porque é escroto tacar ovo em qualquer pessoa que seja. A não ser que seja um bolsominion no meio da rua falando pra todo mundo voltar pra vida normal e sair do confinamento. Aí, você pode tacar ovo. Porque essa pessoa, na verdade, é que ser presa. Mas, já que não tem lei ainda que manda pra prisão, pelo menos um ovo. Próximo. Tente não ficar irritado, gente que faz ferramenta de ouro. Ah não, mas aí você não é nem que fica irritado, fica com pena da sua burrice. Pena da sua burrice. Porque ouro não serve pra fazer ferramenta. Aliás, o ouro não servia pra quase nada no Minecraft, vamos ser sinceros. Não servia pra quase nada. Aí, agora, com a versão nova do Minecraft, que ainda não saiu pra Mac, por isso que eu não tô gravando nela ainda. No Nether, atualizaram o Nether e tem vilas no Nether, onde você pode usar o ouro. Agora, o ouro é útil. Exato, você usa um pedaço de ouro na sua armadura, uma armadura de ouro, uma bota de ouro, um capacete de ouro. Você não é atacado pelos caras, pelos pigs lá. E aí, você troca ouro com eles por itens. Criaram função pro ouro, depois de 19 mil anos. Com o ouro sendo quase inútil. Próximo, tente não ficar irritado. Gente que constrói assim. Você constrói assim, você tem mais de 5 anos. Você... Pelo amor de Deus, volta pra primeira série. Essa pessoa tem 6 anos, Felipe, ela não é volta, avança. Então... Se você tem 15 anos, você vai construir uma casa no Minecraft e fica assim... Pergunta pra sua mãe se você tem algum grau de distúrbio. Que não é possível. Tudo bem, gente, que não sabe construir, mas isso aqui é brincadeira. Que troço horroroso, caralho. O cara não enxerga nem... Olha, a gente vive na terceira dimensão, né? A gente vive em três dimensões. O cara não enxerga nem em duas dimensões. Ele enxerga em uma dimensão. Olha lá, a casa dele tem uma dimensão. Que troço horroroso. Me deixou um pouco com raiva essa casa. Eu peço perdão aí se eu insultei alguém. Mas, às vezes, a burrice precisa ser comentada. Tente não ficar irritado. Gravel. Gravel em português é o quê, hein? Eu sei que tem gente que joga Minecraft em português. Às vezes eu faço um comentário e a pessoa não entende. Gravel é cascalho. Cascalho. Ok, vamo lá. Gravel não perdoa ninguém. Vem. Ai, não faz isso! Uuuuh! Ih, morreu. Pô, mas que anta! Que anta! Que paquidérmico! Cuidado quando você for cavar areia ou gravel. Porque você pode cair junto, tá? Fica aí a dica. Você que diz que não aprende nada com esse canal, que não tem informação útil e importante. Vamo pro próximo. Minecraft. Enquanto eu tô lutando contra uma horda de monstros. Pianinho tocando. Quando eu tô minerando pacificamente. Cara, sim! Sim! Hum! Agora eu não ouço mais, que eu tirei a música. Porque a edição implorou pra eu tirar a música, porque fica muito mais fácil editar. Mas eu ficava com nervoso. Eu tô lá jogando, tô enfrentando mil inimigos. A música tá... E eu, tipo... Pujussara! Flechada, flechada, espadada, espadada! A música calminha. Aí, eu tô lá minerando de boa na minha caverna, não tem um monstro por perto. Tô, tipo... Tum, 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 pá! Pedra. Tum, 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 pá! Pedra. Aí, a música... Tadããããão! Uaaah! Tum, tum-tum... Tum, tum, tum-tum! Tum, tum-tum, tum-tum... Que a pera hydra entrei no Senhor dos Anéis? Começa a ter palpitação, me dá um suor frio! Minecraft maldito, cara. Faz isso com as pessoas. E eu fico muito irritado com isso. Tente não ficar irritado, perdendo itens pra lava. É, foi o que eu falei. Isso aí... Isso aí... Isso aí... Isso é desesperador. Caraca, como é que ele conseguiu esse print? Ele tacou as coisas na lava? Ou foi no exato instante que ele morreu? Sei lá como é que ele conseguiu esse print, que estranho. Mas perdeu aí, hein, querido. Um capacetinho, uma espadinha... Isso dói. Dói a alma, dói o coração. Mas, acontece, cara. Acontece. Eu perdi também uma armadura inteira de diamante. Perdi pra dinamite, naquela... Aquela bendita fortaleza. Cês viram esse episódio? Putsgrilo, cara. Que agonia que aquilo me deu. Nossa, que raiva. Mais um. Tente não ficar irritado. Pontes de um bloco de espessura. Ah, pera aí também. Mas aí... Ué. Acontece, tem ponte minha assim no Nether. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem ponte aí. Que eu tive que fazer assim, pra conseguir fazer um negócio que eu precisava lá, que cês vão ver. Nem sempre a gente tem tempo, saco e bloco o suficiente pra fazer uma ponte certa. Cair. Aí, cês vão ter que descobrir. Cair. Tô dando um spoiler. Cair. Numa ponte dessas, com a lava embaixo... Eu caí. Então, já esperem que isso aconteça em algum episódio. Ah, cês têm que ver minha reação. Esse episódio é brabo. Brabo. Tem muita coisa, gente, pra acontecer. Muita coisa. Mas, muita coisa. Nossa, essa série vai longe. Vamo lá. Próximo. Quando falta um bloco. Ah, isso aí eu falei. Isso aí eu falei na série, quando eu tava fazendo lá. Eu tenho toque com isso. Cê tá minerando, aí cê minera um monte de carvão no chão. Aí, cê pega os blocos pra preencher, pra não ficar aquele buraco. Aí, fica faltando um. Aí, dá uma vontade, né, de dar um tiro na bunda. Eu não sei porque que eu tenho essa expressão. Eu falo essa expressão desde moleque. Eu vou dar um tiro na minha bunda! Por que que eu falo isso? Desde moleque. É uma expressão... Expressões de Felipe Neto. Vou dar um tiro na minha bunda. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia idiota. Vamo lá, o próximo é GIF também. Quando você aperta com o SHIFT acidentalmente. Ah, eu acho que eu já sei o que vai ser. Isso já aconteceu comigo. Vamo lá, vamo ver. Ele vai fazer uma... É isso. Ele vai... Peraí. 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 Eu acordei com um pouco de dor de garganta hoje, agora eu estou nervoso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai no meu Twitter saber se tá tudo bem. Eu vou informando as pessoas pelo Twitter. ArrobaFelipeNeto. Ahn... Vamo voltar. Confesso que deu um medo agora. Vai. Ele foi fazer uma roll de diamante. Ah, mano. Ele apertou... É isso mesmo que eu achei que ia ser. Olha só, olha o que que acontece. Ele tem 64 sticks e 64 diamantes. Quando ele preenche com um SHIFT, ele faz todas as possíveis. Olha quantas rolls ficam feitas. Como é que é roll em português também? Que eu não sei. Roll. Quê? Como? Cê é louco, ô tradutor! Enxada. Aí, a quantidade de enxada de diamante que ele fez. Meu Deus do céu. Isso dá uma dor no coração. Eu fiz isso, cara. Eu cometi esse erro fazendo compra no shopping. No shopping do meu mundo Minecraft, que eu não sei se tá pronto também. Acho que eu tô dando spoiler demais. Ahn! Mas enfim, é. Tem um shopping. Eu criei um shopping. Enfim. E aí, eu fui fazer uma compra e eu queria comprar um negocinho, um bloco de coisa. Apertei com SHIFT, gastei um monte de esmeralda. E vieram um monte daquele bloco inútil. Eu fiquei desesperado. Tá uma raiva desgraçada. Próximo. Eu só queria o tronco, dane-se. Eu não deixo isso. Eu não deixo isso. Eu tenho que minerar muita madeira, né? E aí, aí eu tiro o tronco, pego o isqueiro e boto fogo na folha. Fica a dica aí, pra você que não quer ficar tirando folha por folha. É só você botar fogo. Bota fogo em três pontos diferentes que o fogo consome as folhas e some. Pra não ficar essa... Essa nuvem de árvore no seu mundo Minecraft. Tente não ficar irritado. Suas escadas irritam, viu? Ih. Ué, tu quer que eu faça como, cara? É difícil, tem muito pouco espaço pra escada ali. Tá bom, eu vou melhorar. Nossa, tô meio expor da equipe de Massachusetts. Tô me sentindo ofendido. A minha escada irrita vocês? A escada do quarto? Isso é spoiler também, porque o quarto não tá decorado ainda. Acho que nesse momento da saga, não sei, não lembro. Acho que tá sim. Tá bom, eu vou tentar melhorar isso aí. Pô, que vacilo vocês me dando coisa. Eu, hein. E por último, tente não ficar irritado, vai dormir. Ah, não, isso aí foi pra fechar com chave de ouro. Eu odeio esses bichos, mas demais. Quando eu tô construindo um negócio muito grande, é óbvio que eu fico mais de três dias sem dormir. Porque eu tô construindo um negócio muito grande, leva horas. Aí, vem os diabos do Spenton infernizar a minha vida. Eu tenho que ir em casa dormir, é um saco. Um saco eu vos digo. Bom, é... Peço perdão se o vídeo perder um pouco a graça depois dessa minha tossida. Eu fiquei um pouco... Fiquei um pouco nervoso. É... Mas eu acho que tá tudo bem, tá? Não acho que tá acontecendo nada, não. Pelo menos eu espero. Se tiver, é só um resfriadinho. De repente, por causa do ar-condicionado. Mas eu vou mantendo vocês atualizados lá no Twitter. E é isso, se inscreve no canal, deixa o like e vai assistir a saga Minecraft. Eu garanto que você vai se apaixonar. Não é à toa que tá tendo a quantidade de views que tá tendo. E sério, a quantidade de adultos que tá assistindo. É uma coisa impressionante. Aliás, a mensagem que eu mais recebo nesse momento é de adulto me xingando. Porque ele nunca imaginou que fosse gostar de Minecraft. Se você é um deles, sinta-se abraçado. Porque tem muita gente igual a você. Então, vai lá, link aqui na descrição pra você assistir a playlist. Começa do primeiro e vai assistindo pra você criar carisma com a série inteira. Se você não quiser, só assiste episódios aleatórios que não faz diferença. Beijo grande, se inscreve, deixa o like. Vai ser um membro da Netolab, é nóis e tchau!